Beis aqui Beis aqui Bate forte Bate forte Beis aqui Bate forte Bate forte Bate forte Bate forte Bate forte Bate forte As dona manda beijos Playboy fica apelando De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro Devagar dobrou a quina, aqui é nóis os correria O grave bate, estrala das periga, alegria Com os carros repachado, o quarteirão nós faz tremer De segunda a segunda, o rap estrala, pode crer É só zoeira, altas dona, grave bomba e xandona Baseada, chapa o globo, vai, Joe aumenta o som Quatro sup, cara preta, com as trilha de ladrão Na perifa é só o ouro, nós só curte o que é bom Um beijo aqui, bate forte, bate, bate forte Um beijo aqui, bate forte, bate, bate forte As dona manda beijos, playboy fica telando De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro Recula médio grave, pra comédia fica surdo Parceria é só os louco trilhos, são de vagabundo Quando chega nos eventos, com os grave de ladrão As novinha aglomera, playboizada, queima o chão Os tiozinho fica doido, quando toca o batidão Logo pede pra bater, desculpa aí, mas não dá não Fica bolado, aí é mal, reclamou, nós dando sonho Na perifa é só o ouro, nós só curte o que é bom Um beijo aqui, bate forte, bate, bate forte Um beijo aqui, bate forte, bate, bate forte As dona manda beijos, playboy fica telando De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro Para, encosta, abre a mala, desativa a suspensão Moleque doido aqui da quebra, faz tremer o quarteirão Sexta-feira, altos pra, altas dona eu dou no meio Encimadas, numeradas, cego os copos, que é de lei De caranga equipada, aro 20, suspensão 69, hot star, panela, bicho papão Cordão de prata, pano, brinco, na banca é só padrão Na perifa é só o ouro, nós só curte o que é bom Um beijo aqui, bate forte, bate, bate forte Um beijo aqui, bate forte, bate, bate forte As dona manda beijos, playboy fica telando De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro De São Paulo a Brasília, é só os carros de malandro Do See You!